Esse morango tá muito bom. Adorei a ideia de um piquenique pra gente se conhecer melhor. Não é? Com aquela zona na casa da Bruninha, nem dava pra conversar direito. Verdade. E cineminha mais tarde? Vai topar? Ah, acho que rola. Que tipo de filme que você curte? Ah, eu curto meio que, assim, tipo, mais ou menos como se fosse uma parada, mas no esquema de parecer com outro lance. Que é bem louco quando tem essa pegada dessa onda de ter essa coisa, sabe? Mas também mais pro lado das influências, de algo que realmente tem aquela coisa que chama como se fosse... quando vai no caminho da direção do que acho correto, do que se fosse ao contrário, sabe? E você? O que? O que foi isso? O que? Isso que você falou. Ué, foi você que perguntou, não lembra? Você não me respondeu. Como não? O que você falou não teve sentido nenhum. Ah, sei. Então eu não faço sentido. É? Você que tá aí como quem nem sabe o que acha que pensa, quando pensa que na verdade aquilo que é diferente de algo de pensamentos de uma corrente intangíveis, inegáveis, de pensamentos que... Olha aí, que merda é essa? Você tá tendo um derrame, por acaso? Vem cá. Qual é o seu problema, hein? Eu passo um tempão preparando uma coisa boa pra gente se conhecer melhor e você começa a agir assim, como uma louca do nada. Você tá aqui só pra curtir com a minha cara, é? Não. Faz o seguinte, tá? Pega essas coisas todas e enfia uma coisa na sua cabeça. Enquanto você continuar agindo como quem parece que tá sendo algo e que não mostra ser aquilo que fica nessas ondas de querer parecer em situações que existe um pouco de atitude, se é que tem numa realidade. A atriz tá comendo. Mas com um estilo diferente. Aquela coisa que... Corta. Quando eu penso que na verdade é aquilo, é como se fosse uma das coisas inexplicáveis. Tá. Enquanto você que nem sabe o que acha e o que pensa, quando pensa que é aquilo, ah, que merda. Você tá tendo algum derrame? Você olhou pra câmera no final.